Olá, galera do Arte na Rede. Oi, galera do Arte na Rede. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Adélia, da Gato Petit. Hoje, eu e a Francine vamos apresentar a vocês duas opções diferentes de receitinhas bem simples e divertidas para se fazer durante a quarentena. Com a participação das crianças que estiverem em casa com vocês. Alô, mamães, estamos aqui para ajudar. A gente fez a escolha de receitas com ingredientes acessíveis para tornar possível a todo mundo. Uma receita será um danoninho de inhame, que é inteiramente nutritiva. E as crianças que fizerem a cara feia não precisam ficar sabendo que é feito de inhame, ok? E a outra serão panquecas americanas coloridas com pigmentos naturais. Junto com uma opção de geleinha caseira, que a gente também vai ensinar. Então, vamos ao passo a passo? O inhame é um legume muito rico em várias propriedades. Não é toda criança que gosta. E nessa receita ele fica bem escondido. O segredo desse danone é a base de banana congelada, que a gente bate junto com o inhame cozido e gera uma textura maravilhosa que as crianças adoram. O morango congelado. O morango congelado. O que é isso? O morango? Esse Danone é um truque para dar um gás na imunidade da criançada. Os pigmentos são feitos de uma maneira bem simples, basta você bater os legumes descascados e picados com 100 ml de água, no caso da beterraba seria uma beterraba grande ok? E no caso da cenoura a gente precisa de 3 unidades de cenouras grandes, pois o pigmento dela é um pouco mais fraco do que o da beterraba. Depois de coar o suco da cenoura, basta colocar em um pote, fechar e levar a geladeira para esfriar. O suco da beterraba a gente vai colocar em uma panelinha e levar para ferver por volta de 5 minutinhos, após isso esfriamos também e está pronto para usar. É bom ressaltar, mamãe, que esses pigmentos naturais não vão gerar um resultado idêntico a um corante artificial que a gente compra na loja. porém é uma boa opção e muito mais saudável para a gente largar de mão os corantes na hora de colorir as comidinhas para as crianças. O próximo passo é a massa na dança panqueca americana. Em um liquidificador adicione primeiro os líquidos, depois os secos. adicione o leite, os ovos levemente batidos, a manteiga, o corante e bata até tudo se misturar muito bem. Depois de bem misturado, adicione a farinha de trigo, o fermento em pó, a manteiga e uma metade de sal. Depois de tudo batido, está pronta a sua massa. E aí 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 Despeje um fio de óleo, espere esquentar e adicione uma concha da massa. Assim que aparecer bolinhas na massa, está na hora de virar, vire com cuidado e repita esse processo até acabar a massa. O que é isso, tia Délia? Hum, está gostoso? Está muito bom. Você que fez? Foi. A geleia também é bem simples de fazer. A gente vai fazer gelatina? A geleia. Leve em uma panelinha para o fogo com 150ml de água e leve para ferver em fogo médio. Quando achar um ponto bacana e uma textura legal, desligue o fogo, coloque em um potinho e leve para gelar por no mínimo uma hora. Sua geleia vai estar pronta, sem adição de açúcar. O que é isso? 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 É essa coisa também. É ótimo pra acompanhar essa panqueca. Fica uma delícia e as crianças ama. Durante esse período de quarentena é bom também a gente sempre ter o cuidado de lavar bem as mãos em qualquer produto que a gente traga na rua. Não dispensem o uso das máscaras e se cuidem, viu?